Grande galera, vamos lá pro Stuntstrip. Fala aí galera, beleza? Beleza, que loucura, hein? Oxe, grande. Ah, um canário assim, eu tô com os passarinhos aqui hoje, né gente? Oxe, vamos lá, né? Ó esse canário, velho, venceu 3.182, perdeu 1.700. Mas é ruim, velho, perdeu 1.700, mas é ruim. Pior, né? Ele perdeu mais do que toda a quantidade de corrida que eu tenho, né velho? Ah! É, ué. É, ué. Vamos lá, para de buzinar, velho. Eu só buzino tico-tico no fubá, né velho? Então tô de boa. Ah, você gosta, né velho? Você gosta, né? Claro que eu gosto. Se não gostasse, eu não buzinar um bolo de fubá, velho. Sério? Um bolo de fubá. Fubá? Fubá? É a tal da delícia assim, né? O Mike disse que sempre pega receitas no canal da delícia, gente. Que loucura. Eu não sei qual canal é esse, Alan. Desculpa, velho. Sai fora, velho. Canal da delícia, Mike. Como assim? Pior que eu não sei, velho. Nossa, que lagueira do caralho, velho. Gente, vai lá no canal da delícia, escreve Mike e me trouxe aqui. Como assim, velho? Tô totalmente perdido. Ah, não, velho. Essa ponte aqui, ó. Toda cagada, velho. Eu também tô todo perdido porque eu quero fazer gracinha aqui, né? Que troço difícil de chamar. Nem é tão difícil, velho. Sai pra lá, velho. Que isso, velho. Você arruma aí, Alan. Eu fiquei com... Eu e os cacarecos aqui, né, velho? Ah, é normal, né? Então você tá no lugar certo, né, velho? Nossa. Força. Pra que arredir? Caraca, que louco, velho. Nossa, velho. Que troço. Fui enganado pelo Raider aqui. Como assim, velho? Tô em 15º? Que viagem é essa, velho? Ah, tem... Esse... Ai, caralho. Aonde você tá? Aonde você tá, velho? Tem a spiral. Não é a espiral, né, velho? Não, não, não. Ai. Ah, não acredito, velho. Será que pegou? Ele pegou, mano. Não, pegou. Como assim, gente? Eu fui pra água. Foi pra water? Nossa, eu não me dou mal nisso aqui, né, velho? Como que é o nome? Isso aqui é espiral? Isso é um espiralzinho de leves, velho. Se você dá um mal, velho. Por quê? Muito mal porque eu caio na água, Mike. Esse é o meu defeito, né, velho? Como assim, velho? What the fuck, velho? What the fuck? Tem alguém me batendo aqui. Não tem como, velho. Sai fora, Mike. Me deixa, velho. O cara quer prevalecer, gente. Não passou. Eita, eu tô com tosse, gente. O que é isso, velho? Do Zim Boys, tá uma... Tem comentários assim que a gente não precisa ler, né, gente? Porque são meio ofensivos, né, galera? Com certeza, né, velho? Agora vai, hein? Agora vai. Ah, não. Eu não fiz isso, né, velho? Ó, puxa pra esquerda. Deixa reto. Depois pra direita. Nossa, velho. Fechou. Fechou, velho. Foi você ou o cara? Ah, velho. O cara não... Ah, então tá bom. Então tá bom. O cara... Sai fora, Mike. Para de ser vacilo, velho. Eu tô correndo aqui na minha, velho. Nossa, mãe, velho. Tô em nono, hein? Tô em décimo sétimo, mas eu gostei da corrida, velho. Eu também gostei, velho. Achei assim, mó da hora, assim, das... Pô, essas plataformas flutuantes aí, velho. São bem interessantes, né, velho? Pra uma corrida. Pô. Plataformas flutuantes. Me gostam, velho. Aí, ó. Já passei pra quarto aqui, ó. Caraças? Será que é os vacilo aqui na frente, velho? Será que eu consigo? Deixa eu ver. Tempo. É, o vacilo é o caraças, Mike. Sai fora. Ih, rapaz. Cadê o cara? Os caras tão tudo lá pra trás, assim, velho. Ah, vou pegar um vacilo aqui, velho. Ih, ó o Alan aqui, velho. Sai louco, bicho. Ah, sai fora, vacilão. O cara quer prevalecer aqui no meu vídeo, gente. Cuidado, Alan. Cuidado aqui, ô, mula. Boa. Sabe o que é brinx, né, Mike? O cara já terminou. Esse é o tal do sem vida, né, velho? Porque eu não sei jogar assim muito bem, né, gente? Como assim, velho? Quem terminou, velho? É a esquerda e a direita, velho? É, ué. Ah, não, não, velho. What the fuck? Não acredito que eu fiz isso, velho. Eu tava em primeiro. Quem tinha terminado, velho? Você tá louco? Ah, sim, você tava em primeiro, velho. Apareceu ali, Mike. Você tá em primeiro. É mentira, né, velho? É mentira. Você caiu no conto. Olha isso, gente. Você... Não pode ser verdade, velho. Peraí que não é só eu que tô me ferrando nesse Spyro aqui, não, velho. Pô, eu passei de primeiro esse Spyro, velho. Acho que você deixou um checkpoint pra trás, hein. Pô, que merda, velho. É muito longe. É muito longe. What the fuck? Puta merda. Que viagem é essa? E aí, Mike? Beleza? Era pra eu ter ganhado isso aqui, velho. Ih, velho. Prevei GNC, hein. Ah, eu não sei de nada, velho. Eu não sei de nada. Ah, sai fora. Espera aí, ô vacilo. Boa. Jumpia, velho. Segura a anti. Nossa, que guerreiro, gente. Que guerreiro, hein. Isso. É um anti-guerreiro. Canário, assiste minha visão aí, velho. Grande. Aqui, ó. Se privilegi, velho. Tô em oitavo, hein, velho. Tô em oitavo aqui, ó. Nossa, de primeiro. Eu só tô dobro de você menos um, velho. De primeiro a oitavo, velho. Que decepção, hein. É, você tem que treinar um pouquinho mais. Não, foi vacilo, velho. Não, o que aconteceu? Explica pra galera, velho. Tá ligado a hora que encaixa lá no All Ride, velho? Sei. Eu bati ali, bem na ponta, velho. Isso aí não, hein, velho. Ah, você vai pôr uma volta agora? Sim. Ah, beleza, velho. Obrigado por esperar. Ah, não. De nada, velho. Não, tá ligado que você é parça, né, velho? Porque você ajuda assim, né, velho? Que decepção, velho. Oh, e aí, rapaz? Que loucura, hein. Vou até tomar um cafezinho aqui. Mentira, só não vou porque não tem, hein. É, ué. É, ué. Olha os caras ali, ó. Tudo falando. Então quer dizer que um errinho se perdeu. Perdeu sete posições, né? Exatamente, velho. Então, eu tô em 15º, eu fiz dois errinhos só. Ah, que loucura. A matemática tá correta, né, velho? É, ela não mente, né, velho? Não, porque tinha um bando de vacilo na minha frente, velho. Acho que eram uns três ou quatro. Acho que todo mundo errou, né? Aí eu empolguei, né, velho? Eu empolguei, né? Aí quando eu ia pra ganhar, né, faleceu. Faleceu. Com certeza, né? Vamos aí. Esse espiralzinho aqui me dificulta as coisas, velho. Boa. É. O espiralzinho, depois que você pega o jeito... Olha o vacilo, velho. Quase terminou, mula. Não faz isso, hein, mula. Você não faz isso, hein, mula. Olha que delícia, hein. Ué. Esse wallride aqui é mó delícia, hein, Mike? Tipo aquele canal que você receitou. Cara, eu errei, velho. Eu não conheço, velho. Eu não conheço. Por isso que conheço, Mike, é muito bom. Mentira, hein, gente. Mas se você disse que tem receitas interessantes, velho, né? Vai, vai, termina, termina. Com certeza. Então vamos, velho, vamos. Mentira, nem sei. Vai, galera, hoje eu não vou roubar posições, né, velho? Você não sabe? Porque eu não sou roubão, né, gente? É... Pior que essa corrida é boa, hein, ó. Eu gostei dela. É, eu fui meio exaltado no começo, né, velho? Mas de boa, né, velho? Ah, com certeza eu me exaltei no final. Olha! Que isso, velho? Que cara agressivão. Hã? Não, nada. É, ué. Olha aí. Olha o espiral, velho. O espiral é louco, hein. Esse é muito louco, hein. Uma pena que o amigão, ele tomou um NC, né, velho? Na fuça, né, velho? Pior, né? Aí, ó. Eu tava em oitavo e terminei na minha oitava posição, velho. Isso se chama justiça, né? Eu tava em décimo terceiro e terminei em décimo terceiro, né? Justiça, né, velho? Cara, faltou um tiquinho pra poupar de level, velho. Poupar o level 479, assim, velho. Mentira, velho. Não sou raquel... Ui? Sério? Olha o vacilo, velho. É... Como assim, velho? O vacilo tá com outra roupa já. WTF? Tipo, cada corrida, né, ele troca de roupa. É isso aí, né, galera? Até a próxima. Falou!